Obrezinho, você não há de ver que o Afonso é lá na venda do Zico? Teve a coragem de me pedir uma dúzia de ouro? Pra quê? Pra fritar? Não, diz que é pra tirar a raça de nossas galinhas. O que você falou pra ele? Falei, ó Afonso, se há de escurpar eu falar, mas faz um lote de ano que eu venho apurando a raça dessas galinhas poedeiras. De modo que por aqui ninguém tem guarda. Eu não vendo, não dou e não empresto. Olha aqui, João Flor, o povo aqui da região já tá tudo metendo na língua no cê, viu? Diz que você é ridículo, diz que você é subida, diz que é avareto que sou vendo. É, mas de uma coisa eu posso me agulhar, Andrezina. Das minhas galinhas ninguém tira a raça. Ninguém. Alô, outro cara. Alô, outro cara. Ué, quem será? Rô de fora. Alô, outro cara. Dia, São João. Dia, Jacó. Iá, vem pra dentro. Pra cá, Jacó. Chegar. Mas como é que vai essa força de velha raposa, homem? Força de velha raposa tem o homem que trai no nome a inteligência e a ternura do passarinho construtor de casa. E o pré-fundá-forô, né, São João Flor? Mas, senta, Jacó. Vamos sentar um bocadinho? Não, São João, eu passei aqui só pra cumprimentar o amigo. Tô rompendo. Mas as coisas tá tudo boa, né, Jacó? Ah, São João não ando bom, não. Ando muito desgostoso. Mas o que foi, Jacó? Essa vida miserável que tá sempre pregando surpresa triste na gente, né, São João? Jacó, senta, Jacó. Vamos sentar. Não, São João, eu tô indo embora, entere. Eu tô rompendo. Jacó, espera. Não, Jacó. Jacó, vamos sentar. Senta aqui, Jacó. Senta aí. Vamos cruzear mais um pouquinho. Senta, Jacó. Vamos sentar. Senta aí. Mas, Jacó, eu preciso saber que desgosto é esse que anda afligindo o amigo, hein? Ô, São João, só não há de ver que a minha mulher tá morrendo. Ah, não, Jacó. Morrendo. Ô, meu Deus. São João, e o pior, São João, é que eu não pude atender um pedido que ela me fez hoje, menos cedo. Mas que pedia, Jacó? Com a voz arrancada lá do fundo, a coitadinha me falou. Falou, ó, meu velho Jacó, eu sinto que eu vou morrer. E não queria morrer, Jacó. Senhor, comeu a sopinha de galinha. Ô, não, São Jacó, disse... São João. Me deu um nó na goela, São João. Não aguentei, eu fui chorar na noite. Meu Deus do céu, Jacó. Jacó. Ô, meu Deus do céu. Você fez a sopinha pra ela, Jacó? Pode fazer de que jeito, homem? De que jeito? Cadê a galinha? Mas, Jacó, é pecado mortal, Jacó. Tem que ser atendido. Mas o pedido de uma doente na ânsia da morte, não pode negar, não, Jacó. Eu sei, Senhor João, eu sei. E fiquei pensando. A dispõe de invejo, de tantas lutas, de lá puta. Tem que passar por desgosto desse, né, Senhor João? Porque se a gente faz, Deus quis assim, Deus quer, Deus quis assim. Não, Deus não quis, não. Quis, quis, tô falando que quis. Não, Jacó, não pode falar uma blasfêmia dessa, Jacó. Quis, Deus quis. Deus não quer. Jacó, é falta de uma galinha pra fazer a sopa? Espera aí, Jacó. Espera aí um cadinho que eu vou pegar uma galinha pra você. Espera um pouquinho, Jacó. Senhor João? Senhor João? Andrezinha, vai lá no galinha, ele pega uma galinha bem gorda lá pro Jacó. Pega o quê? Uma galinha bem gorda, viu? Galinha? Fica triste não, Jacó. Deus nosso Senhor há de proteger sua mulher, viu? Viu? Pegou. Pegou, Brasil? João, olha a galinha aqui, meu velho. Pegou? Peguei. É. Não tô entendendo, não sei. Olha aqui, Jacó. A maior que eu tenho no terreno. Senhor João, não vou querer a galinha de jeito nenhum, Senhor João. Vai, Jacó. Olha, Jacó, meu pai já dizia uma coisa. Pedido de uma doente na ansa da morte, a gente nunca pode negar, Jacó. É? Ele falava isso? Ele falava isso. Ô, Senhor João. Mas não carece, não carece, não carece. Carece. Olha, Jacó, agora você pode fazer a sopa pra coitadinha. Senhor João, Deus há de proteger o Senhor aqui na terra e lá no céu. Amém, Jacó, que protege nós dois. Senhor João, e eu vou rompendo, eu vou fazer a sopinha pra mulher ainda agora. Vai, vai. Ai, mas é gorda, hein, Senhor João? Senhor, é uma honra de dor demais, Senhor João. A gente faz o que pode, Jacó. Vai com Deus, Jacó. Deus há de proteger o Senhor e a galinha. Eu vou dizer, a mulher dos senhores, vai com Deus. E a galinha foi embora, né? Esse Jacó, ô, Jacó. Até logo, Jacó. Vai com Deus. Andrazina, eu só dei aquela galinha pro Jacó porque era pedido de uma doente na ânsia da morte. Olha, senão não dava não, viu? Fiquei pensando. A coitadinha dispôs de morta, debaixo do chão, com vontade de comer sopa de galinha. Gente, mas deve ser triste demais da conta. Olha, João, e o que tem de arma penada por aí? Vagando por causa de uma sopinha de galinha, você precisa de ver. É, Deus lhe vigórdio. É, Deus lhe vigórdio. Música Ô João, o que você vai fazer desse tanto de ovo? O que você vai fazer? Põe pra chocar, ué. Você já tem galinha demais, meu velho. Os papos pobres. Ah, Andrezina, você tá doida? Você acha que eu vou deixar os outros tirar a raça das minhas galinhas, Andrezina? Eu já sei o que que eu vou fazer desse isol, viu? Já sei. Música 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 Mais alguma coisa, senhor Gerardi? Música 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 Uai, pra onde é que cê tá indo, meu velho, hora dessa? Vou lá na casa do Jacó, Andrezina. Uai, faz mais de uma semana que ele levou a galinha pra fazer a sopa pra mulher, uai. Ô João, será que a mulher do homem morreu? Ah, morreu nada. Se tivesse morrido, Andrezina, o povo tinha dado alarme. É mesmo. Cê quer ir também, Andrezina? Não, vou não. Até logo, João, vai com Deus. Até logo, Andrezina. Música Onde que é? Onde que é? O que é que mora o Jacó? É aqui mesmo. Ele está? Não, Jacó, Jacó foi, foi. É um comandoco. Ah. Uai, dona, muita galinha no terreiro, hein? Ih, tem mais de 200 galinhas aí. Tem galinha pra vender. Pra dar e vender? É. Ô, dona, mal pregunte, a senhora me orou. Amor, eu fiquei sabendo, só teve na ânsia da morte, né? Eu? É, fiquei. Amor, sai daqui! Você não está desolvando, não? Você não está desolvando, não? É, mas caldo de quê? Aí, que tem mais trazendo, viu? Que eu não sei falar o que é a doença, viu? Mamãe, então quer dizer que o Jacó, ele... O que é que é o Jacó? É, é... O que é que tem o Jacó? É nada não, dona. Nada não. Dertaia, João Fulô! Galinha, dertaia, gente! Essa galinha é o calço pra manga, viu? Dona, como é que é o nome da galinha? João Fulô! Mas por que que a galinha tem esse nome, hein, dona? Hein? Uai, aqui todo mundo tem, aqui tudo tem nome. Ó, aqui, ó. Ó, você pode... Tá vendo aquela lá, ó? Que ela chama... Sama vereador Jacinto. Tá vendo aquele outro lá, ó? Que ela chama mulher de prefeito, viu? Você tá vendo aquele outro lá, ó? Que ela chama joelho direito, viu? Joelho de direito. Olha, dona, eu já vou embora, viu? Eu vou embora porque eu sou o João Fulô, viu, dona? Eu é que sou o João Fulô, viu? Já foi isso, o homem é doido! Já foi isso, o homem é doido! Já foi isso, o homem é doido! Hoje eu acerto as contas com você. Soutenor, dá mais uma pinga pra mim, soutenor. Olha aqui, Juca. Você tem dinheiro pra pagar? Tem, mas acabou. Ah, tem, mas acabou. É só anota pra mim, viu? Olha aqui, vou te dizer uma coisa, Juca. Você acha que eu vou pagar imposto pro governo pra ficar vendendo cachaça fiado pros outros? Que que é isso, rapaz? Tem problema, senhor Lange. Tem problema nenhum, viu? Dia, seu Juca. Dia, seu Tenor. Dia. Pois não, Jacó? Você tomara, eu vou querer que o senhor arranje aí pra mim um vidrinho de cachaça. Jacó, a sua mulher sarou? Sarou, tá boa. Tá, eu ia. E agora, a sua mulher sarou? Tô falando sarou, a minha mulher tá boa que nem um coco. Quer dizer que a sua mulher tá sadia que nem um coco? Não, soutenor. Eu tô falando pra ela aqui que a minha mulher tá doente porque comeu o ovo choco. Né, seu Juca? Inclusive, soutenor, eu quero aqui falar pro senhor que eu vou levar a pinga aqui, mas semana que vem, eu venho que apagar o senhor. O senhor anota aí pra mim. Anotar? Você sabe muito bem que eu não vendo viado. Tem dúvida não, soutenor. Todo viver tem seu sistema, né? E eu vou devolver a pinga do senhor, viu? Só pode ficar. Soutenor, dá só uns 10 centavos de pinga, soutenor. Só pra me matar o verbo. Pai queijo, eu vou pôr uma pinga pra você, mas pelo amor de Deus, você vai embora, criatório. Tá, tá, tá. Vai embora? Vai. Ô, bebo do enjoado. Água? Que água é, soutenor? Você tá em bebo, ó. Devo passar os outros pra trás agora, é? Tá vendendo água pros outros, é? Bebe, cê bebe. Bebe. Falei, cara. Jacob, vem cá. O senhor tá me chamando, soutenor? Traz esse bornal seu aqui. Vem cá. Vem cá. Ô, soutenor, eu tô com um pouquinho de pressa. A minha mulher tá passando, mas eu tenho que ir embora. Jacob, vem cá. Traz esse bornal seu aqui. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Quer dizer, Jacob, que durante esses anos todos cê vem me passando pra trás com essa história de água. Mas que que é isso, gente? Cadê o abrilão que não vendesse água? É? É, cadê? Isso não vai ficar assim, não. Ninguém nunca me passou pra trás. Cê tá me ouvindo? Ninguém. Que é isso, soutenor? Soutenor? Pera aí, seu sapato. Vem cá. Bota aqui, seu safado. Um dia cê ainda vai pagar essa pinga em dobro? Eu saia feiticeiro, é. É o borno satir, não. É o corpo fechado. Tem o corpo fechado, mas vai morrer assim mesmo. Eu saia fechado. Não, não é? Eu saia fechado. T electricity. É, eu saia fechado. E o corpo fechado. first 가io. Isso. So, você pode utilizar화fe. Ofra. É. Nossa惜ça é que eu já fiz. Se inscreva no canal. 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 Sabe por quê? Porque se bala não sair e não entrar nele, nós corre. Nós corre? Nós corre a corda no lombo dele. Ah! Vamos lá? Vamos lá. Aô, Jacó! Cadê o Jacó, dona? Oi, foi Deus que mandou vocês aqui, graças a Deus. Vem cá pra você ver o que aconteceu com o Jacó. Vem cá? Vem cá. Vem cá. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai. Ai, ai, ai! Socorre! Socorre. Eu vou morrer. ...Socorre. É cas caveu. É venenosa. Escapa não, eu já. Você tá morto. Coitado. Vambora? Vambora. Até logo, dona. Até logo. Até logo. Deus protege a senhora, viu? Cadê? Já foi? Pode vir. Já, já foi embora. Essa foi por pouco eu e é. Olha aqui, Jacó. Você correu risco de vida, viu? Se não fosse eu pra te ajudar, ela desse a gera defunto, viu? Aproveita, vai lá e pega uma galinha bem gorda lá e faz uma sopa quentinha pra nós comemorar. Aqui, ó, Jacó. Deu peste no terreiro. Tá morrendo tudo as galinhas. O quê? Peste. Peste. Aqui, ó, Jacó. Ganhou na esperteza e na mentira, Deus tira. Peste. Quanto mais a gente segura, mais sai entre os dedos. Amém. Música Música Música